Quem tem o dom de amar, que sabe perdoar, que sabe perdoar Gente, e chegou o grande momento, nós estamos aqui ó Mulheres, e eu fiz questão, dar um close aqui ó Um homem, do apostolado da oração, aqui me lembra o nome do padre Roque Schneider Foi ele que batizou a obra evangelizada, a benfeitura nacional E as bandeiras, vamos receber Jesus, Jesus, a Fran, Lígia Ministério Xaló, prazer viu Viva Jesus Cristo Manda teu escrito, para transformar teu coração Lá, Lá Lava, purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo Derrama sobre nós Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus, 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 manda teu Espírito Para transformar, podemos ficar em pé Meu coração Senhor Jesus, 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 manda teu Espírito Para transformar, meu coração Sagrado coração Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós Nessa bênção com o Santíssimo, eu quero colocar os 23 anos da Rede Vida Toda a família Rede Vida Quero também rezar Pelas 24 horas que estão por acontecer Finalizando o mês de junho E meus irmãos, não é que Eu não Você viu aqui, eu valorizei os santos Eu valorizei São Pedro, São Paulo São João Mas eu gosto E é da minha espiritualidade Dedicar todo o mês de junho Ao Sagrado coração Eu nasci nessa devoção E Termina nas 24 horas 12ª edição Quero colocar aqui no coração de Jesus A vida da Fran A menina da janela A mãe O apostolado da oração Que faz um bem tão grande Feliz a paróquia que tem o apostolado da oração Mas eu quero colocar de modo particular Toda pessoa Que tem um coração De pedra Se você Está sentindo que tem um coração de pedra Lava Purifica Restaura Olha esse coração de pedra Lava Purifica Restaura-me de novo Olha pra mim Eu queria que você tivesse a coragem De pedir Senhor Tira o coração de pedra Faz assim Tira o coração magoado Tira o coração ferido Tira o coração endurecido Tira o coração machucado Dai-me o coração manso e humilde Senhor que disseste Vinde a mim Todos vós que estáis cansados e abatidos Venham a mim E eu vos aliviarei Eu estou aqui Senhor E coloco os que estão aqui Os que estão acompanhando em casa Corra a Jesus Senhor Leva Meu cansaço Meu desânimo Leva Senhor Meu coração endurecido Cheio de rancores Mágoas Eu quero que você vá rezando Reze filho Reze Reze Ministério comigo Arranca o coração de pedra Arranca o coração magoado Ferido Arranca Senhor Esse coração ferido Ministério Vem Ministério Shalom Reza comigo Senhor Jesus Eu te peço Aqueles que estão em casa Aqueles que estão desenganados Dos médicos Senhor Deus Eu te peço Arranca o coração Daquele que não está bem O desempregado Senhor Deus Milagres e prodígios Sagrado coração de Jesus Presença real de Jesus Limpa, lava, purifica Limpa, lava, purifica Senhor Jesus Limpa, lava, purifica Limpa, lava, purifica Tira o coração de pedra Põe o coração na mão Capaz de amar Capaz de curar Capaz de perdoar Capaz de perdoar O manso Humilde Manso Humilde Senhor Peça Deu teu coração Jesus Deu teu coração Jesus Deu teu coração Jesus Deu teu coração Jesus ai meu coração Jesus ai meu coração Jesus ai meu coração Jesus isso peça Ele está aqui diante de você sim Jesus lava, purifica cura restaura mais uma vez lava, purifica lava, purifica e restaura e de nós serás o nosso Deus nós seremos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre Amém reza comigo agora Senhor Jesus Senhor Jesus no teu sagrado coração no teu sagrado coração com coloco todas as intenções coloco todas as intenções peço pelo Santo Padre o Papa Francisco peço pelo Santo Padre o Papa Francisco peço pelos Bispo apaixonados e peço pelos Sat peço pela tua igreja peço pela tua sagrado coração de Jesus restaurai meu matrimônio sagrado coração de Jesus restaurai meu matrimônio tanto ergo consolido em sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento foi no seu lugar tenha fé por sofrimento os sentidos por verdade tenha fé por sofrimento os sentidos por verdade ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador ao Espírito exaltimos na trindade e terra do amor ao Deus um e trino temos alegria do louvor no céu nos destes o pão e com o vento do Senhor oremos ó Deus que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora vós que sois Deus com o Pai com o Pai com o Espírito Santo com o Espírito Santo com o Espírito Santo Sobre aqueles que se aproximarem do meu sagrado coração, aos sacerdotes darei a graça de tocar os corações mais endurecidos, Deus, aqueles que tiverem devoção, eu darei paz na família, tenham devoção ao sagrado coração, e tenham em suas paredes, em suas casas, um quadro, uma imagem, hoje, não por acaso filho, toda a primeira sexta-feira do mês, de cada mês, eu faço a consagração do mês, ao sagrado coração de Jesus, eu quero que você, apenas faça esse gesto, tudo é teu Senhor, tudo é teu Senhor, tudo o que tenho, tudo o que tenho, devolvo a ti Senhor, devolvo a ti Senhor, alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, sangue de Cristo inebriai, água do lado de Cristo lavai, paixão de Cristo confortai, ó bom Jesus, ouvi, dentro de vossas chagas, escondei, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno defendei, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os santos vos louve, pelos séculos dos séculos, amém. Coração santo, Coração santo, tu reinarás, uma salva de palmas a Jesus, e ao sagrado coração de Jesus, até o próximo mês de vida, evangeliza! O nosso canto, sempre será, Coração santo, Coração santo, Coração santo, Coração santo,